Vê se falte meio centímetro pra finalizar, entendeu? Você fala, puta, mas é só um pedacinho, não importa. Você só vai fazer quando você tiver certeza que você tá firmando, tá bom? Certo. Às vezes você pode fazer com a brilhada pra ver se você posicionou num lugar bom ou não. Entendeu? De repente você descobre que você tiver que vim com ela um pouquinho mais pra esquerda, que ela é melhor posicionada, tá? Quando você vai começar uma linha, ó, vamos supor que você vai começar a linha aqui, ó, aonde você começou, tá? Põe a mão embaixo. Põe a mão embaixo.